É mano, Belém não é só conhecida por suas belezas e culinária não, Belém também é conhecida por ter uns lugares um pouco assustador. E no vídeo de hoje vou te mostrar 5 lugares mal assombrado de Belém que é de arrepiar. E já vou logo avisando, se você é uma pessoa que anda muito por Belém e não quer ficar com receio de ir e vir, então não veja esse vídeo, pois vamos mostrar lugares reais e falar de experiências reais que pessoas tiveram ao ter contato com esses lugares. São lugares lindos, porém tem algumas histórias macabras por trás de tanta beleza. E pra você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever e também ativar as notificações pra ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E pra você que não me conhece, meu nome é Gerson Santos e eu sou paraense. O Espaço São José Liberto Foi erguido em 1749 por Frades Capuchos de Nossa Senhora da Piedade. No início, era voltado para o funcionamento do Convento São José, as chamadas missões de evangelização. Ao longo dos anos, com a expulsão dos jesuítas, o Espaço exerceu diferentes funções, das quais um hospital que atendeu por muito tempo os feridos e testemunhou muitas mortes durante a revolta da cabanagem. E um presídio, sendo este último, vingando por mais de 100 anos, onde se cumpria a pena privativa de liberdade por criminosos, sejam eles políticos ou comuns. Por ser uma cadeia pública no coração da cidade, muitas pessoas reclamavam da falta de segurança e das constantes rebeliões, quando em 1998 foi definitivamente desativado, depois de uma repercutida rebelião onde houve muitas mortes. Com mais de dois séculos de existência, foi parte de um projeto de restauração que o antigo presídio São José passou a denominar-se Espaço São José Liberto, inaugurado no dia 11 de outubro de 2002, com a missão de possibilitar o funcionamento de um lugar de criatividade e liberdade. Pode passar o tempo que for, mas a memória de um lugar nunca é apagada completamente, principalmente quando o mesmo já foi alvo de tragédias e rebeliões. Esse é um relato de um rapaz que preferiu não se identificar. Ele disse que participou de um grupo de teatro e uma das apresentações foi no polo do joalheiro. Ele disse que nesse dia, algumas pessoas do grupo falaram que sentiram algo estranho, um clima pesado no lugar. Ainda mais que estava de dia, muito quente e o espaço era conhecido pelas grandes rebeliões e as celas que carregavam uma aura negativa. Depois da apresentação, o pessoal se reuniu para bater uma foto. Todo mundo estava feliz porque tudo saiu conforme planejado, exceto por um detalhe, a foto. Depois que viram a foto, notaram duas coisas estranhas, duas mãos soltas no meio da galera. Até hoje, ninguém sabe de onde essas mãos vieram, pois na hora não havia ninguém lá que eles podiam dizer Ah, é de fulano ou de ciclano. Não, não havia ninguém lá. Essa foto é um mistério até hoje. Localizado em um bairro nobre de Belém, o Shopping Boulevard, com certeza é o lugar mais desafortunado da cidade. Além de ser um dos lugares mais frequentados e ter várias opções de diversão, o local também foi palco de alguns suicídios, todos eles com a mesma dinâmica. O seguinte relato aconteceu com uma mulher em 2017. Ela disse que era época do seu TCC e seu orientador só podia ter as reuniões às quartas pela tarde. Ela e um amigo estudavam de manhã, costumavam ficar na faculdade até o horário da orientação, para evitar de ir em sua casa e voltar, já que ela morava bem longe da faculdade. Então, ela e seu amigo marcavam de almoçar no Boulevard de vez em quando. Em um desses dias, foi almoçar no Shopping sozinha. Ela lembra muito bem daquele dia, que estava muito quente, e ao entrar no lugar, sentia um clima agradável. À medida que ia andando, tudo parecia esfriar mais do que o normal, e quando ia subindo as escadas rolantes, e ao chegar próximo ao quarto andar, ela disse que olhou para baixo. Ela disse que viu várias fumaças saindo do chão, e vários gemidos que não conseguiam identificar o que falavam. Como se alguém tivesse preso o solo. Aquele frio estava insuportável e a deixou agitada. Ela disse que ficou com tanto medo que deu meia volta, desceu as escadas novamente e foi embora. Depois de um tempo, contou tudo para o seu amigo. Ele disse que poderia ser almas presas no plano. Muitas pessoas, e até alguns seguranças que trabalham no Boulevard, já escutaram choros e viram vultos pelos corredores pela madrugada. Algumas pessoas nunca viram nada de estranho, mas contam que se sentiram ruins toda vez que chegaram ao quarto andar, na qual aconteceu a maioria dos suicídios. Esse lugar, com certeza, é conhecido pela maioria dos paraenses. O Edifício Manuel Pinto da Silva foi o primeiro grande edifício de Belém, com 26 andares. Foi construído pelo engenheiro português, que deu seu próprio nome ao prédio. Construído na década de 50, era um dos mais altos do Brasil, com 100 metros de altura e 25 andares de apartamentos. Sua inauguração aconteceu no ano de 1958 e foi o primeiro edifício da capital paraense feito por gente da terra, com técnicas modernas da construção da época, com implantação de elevadores, a utilização de concreto, entre outras. Dizem que depois do primeiro suicídio, vários outros ocorreram no local e o prédio passou a ficar com a fama de assombrado. O morador do edifício teria vendido seu apartamento às pressas pelo fato de não aguentar mais as constantes manifestações sobrenaturais que ocorriam no lugar. Outro fato pouco também conhecido das pessoas talvez pudesse contribuir para explicar tudo isso. No terreno onde foi construído, no ano de 1789, bem antes de existir a Casa Outeiro e os antigos casarões, havia ali um cemitério. Mal assombrado ou não, Manuel Pinto da Silva faz parte da história de Belém e também do imaginário popular. E se você quiser saber detalhes sobre a maldição do edifício, tem um vídeo aqui no canal onde eu conto tudo. E também, se você quiser ver, vou deixar nos cards aqui em cima. O Palacete Bolônia foi construído em Belém no ano de 1905, idealizado pelo engenheiro Francisco Bolônia para presentear sua esposa Alice, uma pianista carioca. O prédio tem o melhor do estilo da arte noveal, com características clássicas da época do ciclo da borracha, tornando-se um lugar único e luxuoso no centro da cidade. Mas não é a beleza do Palacete que chama mais atenção, e sim os fatos sobrenaturais que acontecem na casa. Um turista chamado Juarez estava juntamente com dois amigos visitando uma das mais belas obras da arquitetura de Belém, o Palacete Bolônia. Apesar de ter nascido e crescido no Pará, assim como a maioria dos paraenses nunca tinha visitado o lugar antes. Juarez estava adorando o que estava vendo. Estudante do curso de História, ele maravilhou-se com a beleza e excentricidade da construção do início do século XX. Sem perceber, ele havia se afastado dos dois amigos, ficando sozinho no segundo andar do prédio. Lá, deparou-se com um banheiro muito bonito que possuía uma banheira de mármore que ele nunca tinha visto antes. Mesmo sem ser autorizado, Juarez puxou discretamente sua máquina fotográfica e disparou uma rápida sequência de fotos do banheiro, principalmente da banheira. Logo depois, ele afastou-se um pouco, mas ainda no segundo andar, olhou para a máquina para ver se as fotos tinham ficado boas. Porém, em quase todas, uma estranha luz impedia a visualização da imagem do banheiro. Somente em uma foto, justamente a da banheira, ele conseguia observar embaçada alguma forma. Juarez, então, decidiu voltar ao banheiro e tirar novas fotos. Queria levar a imagem daquele lugar, mas ao chegar lá, viu que não deveria. Na banheira, uma mulher branca, que parecia não notá-lo, tomava banho, mergulhada numa água misturada a muitas pétalas de rosas vermelha e deixava de fora apenas a sua cabeça. Estupefado, Juarez arrepiou-se de tanto medo. Há poucos minutos, havia visto a banheira vazia e sem ninguém. Agora, testemunhava um fenômeno que para ele naquele momento era inexplicável. Tremendo de medo, ele decidiu afastar-se lentamente, mas foi surpreendido novamente. A mulher que estava na banheira voltou-se a olhar para ele e sorriu. Desesperado, ele afastou-se correndo dali, desceu o elevador e, sem querer saber dos amigos, saiu do prédio, entrou no seu carro e foi em direção para sua casa. Segundo Juarez, por meses seguidos, ele sonhou com a aparição da mulher na banheira. Pelo menos uma vez por semana. Ela geralmente convidava ele para entrar no palacete. Os sonhos lhe causavam pavor e, por isso, ele nunca mais teve coragem de voltar lá. Tão antigo quanto a própria cidade, a base naval da marinha fica localizada no bairro de Valdecans, em Belém, próximo ao aeroporto. Se você tem algum parente da Força Armada, sabe que muitos militares têm muitas histórias ruins para contar, desde batalhas até guerras, onde muitas pessoas perderam suas vidas. O bairro de Valdecans é bem conhecido por ter a sua maior parte áreas militares e, por causa disso, civis não podem adentrar em determinadas propriedades, que é o caso da base naval. Embora isso não impeça dos marinheiros contarem histórias que realmente aconteceram no lugar. Manuel é um dos militares que passou por uma experiência nada agradável por lá e relatou com detalhes como tudo aconteceu. Segundo ele, faz muito tempo que isso aconteceu, mas até hoje ele ouve histórias de colegas que trabalham lá. Quando era recruta, ele disse que em seu turno de dar serviço, um colega ficou na área do porto e ele ficou de dar serviço na área da escola, onde tinha as salas e tal. Ele estava sentado no início do corredor e era quase duas horas da manhã. No primeiro momento, ele achou que tivesse cochilado e não tinha visto alguém passar por ele, porque a luz da última sala do corredor havia se acendido, mas estava tão cansado que não pensou muito, apenas achou estranho. Foi aí que ele começou a ouvir barulho de mesas e cadeiras se arrastando, como se alguém estivesse ajeitando a sala. Nessa hora, ele pensou que alguém pudesse estar estudando, mas o período das aulas terminava até às 22 horas. Então, foi aí que ele resolve ir lá e ver. Quando abriu a porta, olhou, ele não viu nada. As mesas e cadeiras estavam todos no mesmo lugar. Nessa hora, ele se arrepiou todo, fechou a porta e saiu correndo até onde seu colega estava e disse que não ia voltar lá de jeito nenhum e que ia dar serviço junto com ele. Quando foi no dia seguinte, contou tudo isso para algumas pessoas e também para o seu professor. O seu professor disse que no porto, muitas pessoas morreram quando os navios voltavam da guerra e a escola ficava perto. Então, o ambiente ficou carregado. Se você acha que essa é mais uma história de pescador, está muito enganado. O militar ainda relatou que ele não foi o primeiro a ouvir e ver coisas na base naval. Tchau.